Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu venho trazer o catálogo Expressão Vemmenina, válido por três meses. Meio sete, oito e nove. Veio com muitas novidades, itens em promoções também, meus amores. É lançamento. Veio muitos lançamentos, meus amores, novos. Toalhas de mesa, cortinas, aventais. Essa estampa está linda, meus amores. A expressão feminina arrasa, meus amores, nessa linha para a cozinha. Esses acessórios, aventais. Toalha para a mesa. Para a mesa. Para a mesa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Veio também cortinas para janela, toalha de mesa, coxas de cama, uma mais linda que a outra, várias estampas, são novos esse. Essa vem com três peças, está bem linda, meus amores. Essa rosa está muito linda, esse grendon, margarida. Veio também lançamento, alegria e qualidade para as crianças. Veio capa para ventilador, cesto, capas para almofadas, capas para sofá, tem essas estampadas. Veio também capa para cadeira, fica bem lindo, meus amores. Cortinas. Protetores de porta, bem útil, meus amores. Veio casinha infantil para meninas e meninos. Roupas para malhar. Agora vem a moda feminina, meus amores. Brusas, saias, vestidos. Essas brusas estão bem lindas. Vestido macacão. Moda masculina. Linha pet. Jogo completo para banheiro. Capas para máquina de lavar. Maquiagens. Acessórios para cabelo. Decoração praquinhas. Adesivos. Mais decorações, né, adesivos, meus amores. A linha rosê, que está muito linda, essa linha de potes. Relógios. E vazinhos para decorações, meus amores. Cuscozeira, frigideira, pipoqueira, várias opções, meus amores. Aqui é lançamento. Copos animados. Então, meus amores, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.